Agora nós vamos te mostrar uma imagem de uma câmera de segurança pra você perceber o quanto é importante você não deixar nada dentro do carro. Vem cá, atenção comigo. Não deixe nada pra chamar atenção, hein, de bandido. Porque lá na região de Maringá, ao perceber qualquer coisa, o bandido chega a arrombar uma caminhonete, Fábio. Bom dia. Muito bom dia, Riva. Bom dia pra todos. Foi isso mesmo que aconteceu, Riva. O homem estaciona a caminhonete e sai. Ele deixou estacionado o veículo na rua, na Avenida Mauá, no centro de Maringá. E aí o motociclista estaciona a moto atrás da caminhonete e ele sabia que tinha algo dentro. Muito provavelmente ele deve ter visto o homem colocando a mochila no banco traseiro da caminhonete e saído. E foi acompanhando essa caminhonete. E aí o rapaz desceu do veículo e deixou a mochila no banco traseiro. O ladrão, Riva, ele arromba ali o vidro traseiro da caminhonete, pega a mochila e foge. Dentro dessa mochila tinha três notebooks, dinheiro em espécie e vários pertences pessoais do dono da caminhonete. E a gente, Riva, como você falou, está mostrando essa imagem porque é um alerta que a polícia militar faz para todas as regiões do estado. Não deixe absolutamente nada dentro do veículo, nada que chame a atenção. Nenhuma sacola dessas sacolas de lojas. Porque o criminoso pode achar que tem algo de valor dentro dessa sacola, quebrar o vidro e provocar aí um prejuízo grande, igual deixou para esse dono dessa caminhonete aqui em Maringá. A polícia, por enquanto, não localizou aí esse criminoso, Riva.